Não envolvam Deus na tirania, Deus não tem relação com isso. A religião surge neste cão para tornar suportável e insuportável. Mas os tiranos não governam só com religião ou com hábito. Os tiranos precisam de assessores, os tiranos precisam de pelo menos cinco ou seis. Eu diria 39 ou 31, depende do momento. Os tiranos precisam de um grupo que os apoie, porque cada um destes cinco ou seis, diz Etienne, manda em outros dez ou vinte, e estes dez ou vinte mandam em cem, e nós estabelecemos, aí eu cito um dos grandes especialistas em Etienne, Marcel Conch, a frase é dele, o tirano tiraniza graças a uma cascata de tirania.